Olá a todos, bem-vindos ao vídeo desta saga da recuperação da LCA. Já passaram duas semanas depois da operação, tenho estado bem, não tenho dores, felizmente, o meu corpo tem reagido super bem à operação. Bom, já comecei a fisioterapia, ainda bem porque já estava assim um bocadinho ansiosa para começar o próximo processo, neste caso era a fisioterapia. Também já tirei os pontos, tenho uma cicatriz mesmo bonita, também não estava à espera de outra coisa, o meu corpo tem reagido muito bem, como já disse, e ainda bem, porque é meio caminho andado para as coisas seguirem a bom porto. Dizer-vos também que tenho adotado algumas técnicas para conseguir ultrapassar esta fase de uma melhor maneira e mais tranquila. A minha irmã fez-me um calendário das semanas que, sim, porque ela é uma artista, então são à par. Então ela fez-me um calendário das semanas que vou ter pela frente e já fiz mais um chequezinho da segunda semana. Dizer-vos também que na sexta-feira foi assim um dia mais complicado, foi um dia que eu tive mais tempo sozinha, ou seja, todos os processos em casa de ir buscar coisas, não ir buscar coisas, foi um bocadinho mais difícil, deixei-me um bocadinho em baixo, porque realmente ainda não me tinha acontecido. Não tem mal nenhum, mas ainda não tinha acontecido eu ficar assim tanto tempo sozinha. e só o facto de, por exemplo, querer beber um café enquanto estava a escrever o meu livro e trazê-lo para a secretária, não consegui, porque preciso ver duas muletas e, como é óbvio, não dá para levar uma charme de café e andar com as duas muletas. Mas pronto, é um processo normal e pensar que isto é, temos que viver cada dia e um dia de cada vez, porque o dia de ontem não vai ser igual ao dia de hoje e o dia de amanhã ainda não existe, por isso temos que viver o dia de hoje. É óbvio que isto não é um mar de rosas, não é tudo bom, não é tudo bonito, mas tenho tenho tentado e tenho conseguido encontrar maneiras para ultrapassá-lo de melhor forma. E realmente na sexta-feira, acho que foi o dia, depois destas duas semanas passadas já, foi o dia em que fui um bocadinho mais abaixo, porque ainda não tinha ficado sozinha, ainda não tinha tido fazer as coisas sozinhas e querer fazer, não é? Porque ao dia que vamos andando, vamos conseguindo fazer mais coisas, mas não conseguimos fazer tudo, então temos que ter bem presente que é um processo e que mesmo estando a evoluir, mesmo assim não conseguimos fazer tudo como tínhamos feito. Felizmente, uma boa notícia é que já tenho carro, já tenho carro automático para conseguir conduzir, foi uma vitória e quero agradecer ao meu tio por, ele é mecânico, quero agradecer ao meu tio por me ter proporcionado isso mesmo, o meu Ferrari novo, vermelho. Fiquei muito feliz, porque agora já não estou tão dependente de alguém para me levar a algum lado, ontem já fui à fisioterapia sozinha, foi muito fixe. Só uma parte é que quase que quando eu tenho que estacionar, tenho que estacionar com dois lugares, que é o meu e o para abrir a porta para conseguir sair do carro, porque tenho mesmo que abrir a porta toda, pronto, todo um processo que leva o seu espaço, que é mesmo assim, mas fiquei muito feliz porque, pronto, percebe-se que estamos a andar para a frente e que as coisas vão avançando dia após dia. Temos que ser persistentes e isso é uma das coisas que eu tenho trazido muito para mim, que é a persistência e o foco, porque nem sempre apetece fazer os exercícios em casa, que é mesmo assim, o viés que eu pensava ter que fazer outra vez os exercícios, mas depois tenho que dar aquele clique ao contrário de, não, os exercícios são bons, o que é que eles me vão trazer de bom e é só bom para mim, para a minha recuperação, para a minha evolução e para todo este processo, por isso aquele clique tem que mudar logo a seguir, a ter aquele pensamento do não me apetece, mas tem que ser e a persistência tem sido uma das coisas que tenho levado muito a sério, porque realmente tem que ser. Com a persistência vem a disciplina e vem todo o foco. também tem sido muito bom eu continuar com as minhas coisinhas, continuar a ler, a escrever, a ver os meus vídeos, a fazer essas coisas, porque mantém-me ocupada e quanto mais tempo livre nós tivermos, mais tempo temos para pensar nas coisas e isso desencadeia todo um processo que é negativo para esta fase. Por isso, fisioterapia cheque, ponto estirado cheque, já conduzo. Para terminar, não se esqueçam de subscrever o canal, de meter gosto no vídeo, partilhem com alguém que está a passar por este processo ou que vai passar, espero continuar a ajudar e espero-vos no próximo vídeo. Tchau!